Se pra você um celular tem que ser rápido, divertido e sem custar muito, então dá uma olhada no Samsung Galaxy J2. Ele funciona com sistema Android 5.1 Lollipop, além de um processador quad-core mais 1 GB de memória RAM, ideal pra rodar tudo sem travamentos. Tem internet 4G e uma tela de 4.7 polegadas. O design é incrível, com opções de cores e duas câmeras. A frontal de 2 megapixels para videochamadas e a traseira de 5 megapixels para fotos e vídeos. E tudo com entrada para dois chips e memória interna de 8 GB, expansível até 128 GB. Aproveite e compare o tamanho dele com objetos do dia a dia e outros destaques.